Bóra, voltei a live, voltei a live, bóra É meio da live, voltei com a live, bóra Eu nem vi como a Laude foi eliminada ali véi, que merda Alô Eu tô abrindo aqui no meu celular pra ver como é que morreu Do nada, Laude viva e do nada, pum, morreu Espita Marcel Tá aí, a Laude tá viva ainda, cadê, cadê o Lança Tá, mas não apareceu o Lança né, que o Japa tocou e matou os quatro né É, eu também vi né, o Lança eliminou a Laude Nem apareceu, como que matou a Laude Ah, que viva Morreu pro Lança, o cara não ia lançar, não matou os quatro Esse aí merece, cara, você é um mito, cara, você é um mito Mas quase deu bom aquela outra partida ali, Thomas Quarenta e sete e nove, nessa partida, ah, agora vai aumentando, filho de Cristo E aí Bora mergulhar, dá um mergulho Olha o capa, moço Aqui os carinha do nosso lado Hey man, hey man, você tem calça gelical, man, hey man Oh Marcel, como que o cara vai cair, eles vão cair antes Não caem na parte de cima, caem na parte de baixo Dei um capa de 55 e um Já vem tomando o famoso MP40 Um ali já tomou um capa de 95 Um também já tomou um capa 2 MP40 na mão Opa, ali tá de carnaval, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem cá, vem cá, vem cá, ele tá ruchando Vem cá, vem cá, vem cá ele me deu só eu não sabia que ele tinha visão minha eu dei um capa de 82 e tal o chão tá ali ó também tá aqui ó tá de 12 ó boa boa tá vindo boa eu dei um capa de... como é como é que o louco já tinha minha visão doido não peguei eu peguei ah mano eu não sabia que eu tinha visão me deu só uma de carnaval roubei todas empunhadoras três que tinha aí tinha quantas tinha três tu me dá uma filho de deus uma para o M8 e outra para a 612 tá que sacanagem eu não tenho munição AR cara eu preciso de munição AR botar empunhador A3 aqui e botar esse bipod eu já tô comi mãe tá raro mano se eu soubesse que o cara tinha tinha visão minha nem tinha dado a cara né é maluco que eu tô aqui numa cidade de 320 na cara o cara me deu só uma de carnavalho ai tu que não entendeu foi nada vou só no repouso eu tenho um dia 3 sobrando opa as duas opa sério mesmo tem matado de velho aqui drop tem empunhadora 3 não é empunhadora é bundinha 3 eu sei cara mas drop tem empunhadora 3 você já não tem já não tem apoio e nossa eu dou treinei com a MP40 dou treinada insana eu vou jogar MP40 também cadê a cadê as coisinhas 3 peraí dá pra pegar MP40 e até apoio valeu pelo capa 1 filho de deus filho de cristo eu dropei opa eu me esqueci antes que tinha uma empunhadora 2 vai eu vou lá roubar se eu achar vai falou que ela opa ai o cara já sabe eu mano que isso que isso que eu nem tinha visão do cacá me deu só uma mano mano a mente dele começou a passar morre o cara morre o cara tá muito largado o cara tá muito largado o cara é que a puta ahhh ele me matou na 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 eu vou embora mano eu vou embora mano o cara matou atrás mano no bagulho velho porra mano e tu ainda tá de famas cara quem joga de famas eu só achei a famas o cara tá vindo aqui na esquerdinha aqui ó ah mano olha só eu atrás do cover mano os cara os cara tão tudo bem de loot mano só eu que não mano só eu que não ah tá louco o cara matou atrás do cover não vou embora olha ai mano um tiro foi capa um tiro eu dei um capa de 38 nele como assim como como bora 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 eu posso descer o lounge top 1 na classificação opam cadê o corinthias não tá nem no top 6 ah não vou zoar o mateus ah não eu tô ah não eu tô ah não ah 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 eu tenho um presentinho ah cadê você Thomas filho de Deus vem aqui vem aqui Thomas ah ah vou largar em cima do Thomas então peguei 10 de ouro opem ativou a leque fala assim ó corre a leque moço ó canhão observa ah ninguém observa a dor e a primeira caula do mapa ninguém cai velho só tem uma coisa pra dizer são tudo cagão ah cagão ah vou cair nessa dose velha 4 x 4 x tem que ir Onde é que ele tá? 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 Tem cara aqui? Onde é que ele tá? 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 Ele tá eliminado? Onde é que 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 ele tá Onde é que ele tá eliminado? Onde é que ele tá eliminado? É que é que ele estava righteous? Ele pra ele tudo? Ele vai formar bem. Onde é que ele tá eliminado? Eu vou cair na casa azulzinha aqui, do teto azulzinho Do teto, opam Será que as pessoas da live ouvem tua voz? Não sei Não sei Você descobrirá no próximo episódio de Clebinho Opa, silenciador Ai, eu vou chorar Eu vou chorar Cartucho 3, ai eu vou chorar Ai, a coronha, nossa, eu vou chorar muito Tchau Opa, eu vou jogar minha AK, minha AK tá dando mais dano Eu peguei por 24 horas, a AK que dá mais dano Opa, tão trocando, tão trocando aqui, tão trocando aqui, bora, 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 bora Meu Deus Meu Deus, o jogo me ama, cara Contando, filho de Deus, eu preciso de uma coronha Ah, o cara já me viu, mano Não, calma que isso aí não chega aí, tá? Dá uma seguradinha aí, velho Ah, eu queria pegar essa ump Vai lá que eu tô tentando couve Não tenho gelinhas Subiu pro segundo andar Então vou pegar essa urna Ah, tu falou subir pro segundo andar, doido Pô, doido Ah, mas eu me esqueci que isso daqui é do, né, tu Tá roxando, tá roxando Ah, morri Não, mas sim, esse louco recarregou tantos canhãozinhos de mão na mesma hora O louco ficou com dois de vida Ah, mano, eu vou embora, quando eu tô bem delude, velho Ah, cara Ah, mano Tá roxando Tá roxando E hoje Hoje foi o alemão, exatamente O alemão que ontem Vem cá E hoje E hoje Ele que também quebrou aí a marca do rio Vamos ver Achou, buscou Opa Vem embora Bateu 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 Do nada, hein Todo mundo começou a mandar uns emotes Ah, não, mano Hoje não tá acendo, meu dia Não, não, não Eu vou jogar dentro de novo Não, mano Eu vou voltar a jogar DP40, velho Eu já tô até desanimado Não, vou jogar dentro de novo Olha aí No lobby tá saindo os capas, mano Por que que só no lobby, velho Por que que não tem as manhã, Marcel? Pô, hoje não tá sendo meu dia no Free Fire, hein Aqui, ó Cara, dá um puxadão Não vai Ó, não vai Cara, dá um puxadão Não vai, mano Ó, o GZZ Predo Entrou na sala Salve, doidão Deixa o like Bora Eu vou jogar DP40 no caralho Vamos pular em mil Vamos pular em bima Então tá Então tá, Marcelo Só concordo Ah, não Ah, não Quer pular em bima Pulemos em bima Fazer o quê? Vou pular no galpãozão aí Não, Marcelo Ah, não, Marcelo Tava que ir Vamos pular no galpãozão Ah, não sei Que pena Ah, Marcelo Daí sim, Marcelo Tô tocando uma pedra Tu vai ver Tô tocando uma pedra Que viagem é essa? Doidão Vou cair na guarita Na guarita Opa, P90 Já tomando Ah, não Mano, eu tenho que dar a capa agora Mano, hoje não é mundial O cara já saiu da sala Mano O cara entrou Ah, eu vou Me seguei no bagulho Não me seguei Que é o atafo aqui Ai, o quê? Vamos da onde? O quê? Como assim? O quê? Não, 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 não Não, não Não, já levou aquele report Por ter me matado Eu passei ali pulando E entrei dentro da casa Daí, depois Corti na 4 Opa Opa Aham, então tá bom. O Dino que dá sorte pra mim. Agora puxadão. Tá em dia. Mas não quando gruda no pene. Opa, que capa esse? Seria bom se tu der que tu escapa na ranqueada aí. Seria o WhatsApp. Eu que queria ter uma chuva de denunciamento por hacker. Olha aí. Meu, queria diamante, cara. Dinamante. Podiguinhos da P40. Thomas percebeu que hoje é um dia único, Thomas? Hoje é 2 do 2 de 2020. Só tem 2 e 0 nessa merda. Tá, e essa cara tá vendo uma coisa. Não deixa eu pegar meu token, filho de Cristo. Pô, filho de Cristo. Aí deu o Marcelo que eu tô brigando com o cara quando o cara tá jogando no telefonezinho dele. Ah, Marcelo, tô ferro com o cara. Ah não, eu me aposento. Ah não, não. Achei que era uma arma. Não era uma arma. Eu tô caindo numa A12 aí, pelo menos. Eu caí numa XM8. Bora, 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 bora. Aqui tem outro aqui na direita também. Aí, ó. Daqui tá um tiro atrás do bichinho aí, ó. Ai! Que é outro cara na esquerda, Thomas? Eu fui matar esse louco, eu tomei da esquerda. Ô, louquinho. Ele morreu eliminado. Eliminado, né? Vou fazer o quê, né? Tateado. Ah, mas saiu um capa nessa aí, hein? Saiu um capa. DXM9, hein? Saiu um capinha. Eu tô enxergando o famoso. Vou te deixar pegar o token então, mas ali foi um pequeno vacilo. Deu pra ver teu vacilo? Eu vi, tu falou que tinha carne aderir, mas eu tinha que finalizar aqui. Senão o louco ia salvar ali. O louco já tava indo salvar o louquinho. E eu não podia deixar Mas eu tomei isso, hein? Dei, viu? Eu fui atirar aquilo que a gente falou que tava miado, né? Aí o outro da esquerda me atirou Eu prefiro morrer do que perder a vida Eu me atirei Quer ver eu ser eliminado, Marcelo? Eu quero, duvidei Ah, eu quero um codiguinho depois Vou tentar se eliminar também Ah, eu vou rápido Não! Eu não fui eliminado! Que merda, mano! Pô, depois eu clipar isso aí Momento engraçado Mas eu tô vivo aqui Como assim, cara? Não! Que? Não, 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 não Que? Eu sou a Fênix Eu renasço da cinza Não! Isso aí eu vou ter que clipar depois Ah, não, cara! O Thomas foi eliminado e renasceu das cinzas, doido! Eu sou a Fênix verdejante É, realmente uma Fênix verde Ah, o Lô caiu na mesma janela que eu Caruru! O Thomas nasceu, velho Não, mano Eu sou o Lô! Eis que você descubre Eis que você descubre Oh, tinha caído o cara aqui embaixo Bora! Eu tô de colete 3 Então vamos, então Eu tô de EP 5 A câmera aérea O comanço hoje pra Fênix Olha como veio Hoje já não falei que eu tô muito bem Aí que eu achei um pouco mais Regulado O que eu ali O carro que eu tô com a Fênix Mais rápido Gente, o que tá bom? Tem uma banca De dois anos E é de franço Quanta gás Inclusive Já teve Muito beleza Papão Ah, papão Fiu Bah, aí, ó Que capa que esse louco somou 200 e nós na cabra Os loucos já vieram de dozinha nova, né E eu com meu mil de MP5 sem nada Sai, eu quero a dozinha nova Sai do meu loot, filho de Deus Opa, eu droppou um colete 3? Sério? 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 Feito o toque Vem um colete 4 Tomas, eu sou papé e tô aqui pra liberar meu toque Cara, você não sabia disso? Que aí, Lio? Ah, chá, chá, chá Não era pra ter... Atrás do jota aí Seguei Tomou um capa Ah, eu dei dois capas e não morreu Tudo que vai, volta Opa, tá da W Opa, tá da W Ui, mano, caiu Dei um capa Dei um capa, deu um capa Dei um capa, deu 83 nele Não, daqui nem... Aqui nem não me acerta Eu acho Tudo que vai, volta, né, Tomas? Eita, robô, né Aqui, eu tô aberto Com capa ainda Botou a mina? Onde é que ele tá? Aqui na casa Isso aí não é uma casa Pera aí que eu vou fazer granete Calma aí que eu... Faz granada, faz, faz, faz Toquei Vai amar... Ah, pegou até o kit, cara Como assim? Eu não peguei kit, cara O que diabo? Vou pegar só esses dois kit aqui Que eu tô sendo kit, cara Não, peguei aqui Meu nome é Adolfo Adolfo Eu tô de MP5 ainda Porque eu falei, né, que louco burro A gente lá, Marcel foi deitado por uma car 98 Agora os capas saíram E só, a galera da live viu o que eu fiz Ah, deixou o próprio colete Eu tô dentro do colete 3 É que o meu capa tava miado Em vez de ter dado o capa pra mim e o pai, então Ah, tu não falou nada Que tu queria o pau colete Só falou depois que eu peguei, desgraça Tem cara comigo, Marcelo Aonde, mano? Ah lá no gelo, tá, me diguei Ó, tô dando a cara Tô também na cor Peraí, deixa eu pegar Peraí, Marcelo Pega ele pra lá Bipod na N é um lixo É, lixo, aham Tô fazendo o famoso Dividir e conquistar, Thomas Olha o Marcelo Não que tu vai morrer pra esse último Marcelo Dei um capa de 124 Deitou? Aham Aí o outro aí na cerca Dei um capa Tomou, famoso Esse aqui não entendeu foi nada Só grudou na cabeça Nossa, gostei Laude trocando Olha o capa Chegou a dozinha nova dos deuses Aí, tô depois de quatro Como é que tá a trocação da Laude? Peraí Aí o Laude ficou os quatro vivos, mano Respeita, velho Quatro quilos pra Laude Eu também tenho quatro quilos Eu tenho duas quilos Eu levei dois dutos, levou um duto Aqui embaixo, Marcelo Aqui embaixo, aqui embaixo, Marcelo Aqui embaixo, Marcelo O último cara grudou É uma movimentação insana Que eu fiz pra cima dele E grudou só na Só no capa O que é que eles estão trocando? Vou mexer aquele ruxadão Vou mexer aquele ruxadão Vou mexer aquele ruxadão, bora Ah, de carro monstro Abrir, ó Mas como... Como... O que seria mexer um ruxadão? Opa, tem quatro X aqui, ó Eu tô Que eu peguei esse vedox E eu não me aguento, cara Eu não me aguento Como é que eu tenho cinco balinhas de lança Se eu tenho só quatro? Aiii Porra Pô, só que eu ia dirigir Pô, o cara não entra no carro Não aparece pra entrar nesse lado aqui, Thomas Só se eu vou pro outro Não, nem se eu vou pro outro Como é que eu vou entrar no carro? Aí, agora sim Peraí Ah, não Peraí Que eu tenho que botar a arminha de rux Bora Me lascar Meio Eu tenho que sair pra botar uma arma de rux Ah, eu tenho que transferir essa blusinha nossa pra um MP40 O Laude tá com quatro kills Opa O Braddock morreu O Will, na verdade É, o Will não faz diferença Mataram a Laude Com lança de novo, mataram a Laude A Laude ganhou pontos É, ganhou vários pontinhos Morreu o top 4 Acho que a Laude ainda tá Será que a Red Canis tá viva ainda? Deixa eu ver, Red Não, Red Canis já morreu Vivo Cade Vivo Cade já morreu também? Não, a Laude ainda tá top 1 Não tem Tu tá batendo facão? Não, não, não Falei, né? E os caras pegando o tiro, moço? Ah, estouraram o meu carro Toma Toma, só esse capinha desse VD Não Quer estourar o carro dos outros? É, tu não é estourador de carro? Tu não é estourador de carro? Toma, dois capinha desse VD Opa Ó, hein, rapaz Opa, chamaram o drop ali, toma Não sei, vai falar aí Tu tá bem belda aí Prestando atenção na... Por ali Ah, tinha um drop lá atrás Depois eu vou pegar Chega aqui, moço Parece que seja dropinho Eu só quero chamar drop com nós na sala, Toma Essa vai ser buiá de qualidade Essa vai ser... Tu que chamou drop aí? Ih, apareceu um drop em ti, tá ligado? Ai, que viagem Acho que o louco tá em cima da casa aqui, ó Não sei, mano Mas esse louco é o desviador das granadas Um desviador da casa aqui, ó Deixa ele se desvia Não sei, mas o dom transitioned Não sei Poxa Ha, ele deve estar na casa de Flowers aqui, então Ah, não pula a janela? Pode,äre Ah, eu perdi, dei lá no drop Vou lá no drop Ei, o primeiro cara só tomou o famoso DSVD Eu tenho só 6 kits, turma Eu tenho só 2 Tá, então pegue esses 2 kits aí Eu tenho 10 Capaz, pode pegar os kits lá Agora eu não vou pegar os kits, agora eu vou ficar com 4 kits Eu não tenho espaço pra pegar eles mesmo Aqui tem os 2 kits, já 4 Opa O que é? SVD Mentira, AWM Opa SVD e AWM Não Tô de... Ah, é, 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 é pior Acho que eu vou fazer isso Porque eu tô de dorzinha de mão, né Tomei de onde? Tomei de onde? Village Dei 151 Ali no gelo Tentei no gel, quebra o gel Ah, tô, tô... Não, ô, tá, tá de hack, tá de hack, tô atrás do drop Eu não tava atrás do drop, batido, mas... Tomei que eu morri Ah, não, mano Ah, atrás do drop, olha aí, olha aí se meu loot tá aí, ó Meu loot não tá ainda, drop? Tomei que eu morri Ah, mano Os caras tão de hack, doido Ah, não, doido Deixar o like pros cupins Agora, agora, agora Credo, esse VD dá muito dano, né Deu 60 no cara já Ali Vai pra si, vai pra si, vai pra si Eles vão tomar a costa lá, eles vão morrer Eles vão tomar a costa lá Ah, ele vai estourar Toma ali Ah, ele vai estourar Open Vou jogar só essa, galera Vou terminar minha live Amanhã, acho que eu vou fazer mais uma horinha de live E é isso Precisamos ver o buiado Thomas aí Com sete kills Ô Thomas, tem como eu clipar as coisas da live, né Mas tipo, a live ficar salva, né Aham Aham Ah, tá, então Não tem como eu clipar as coisas da live Aham 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 Tu deu capa no primeiro? Aham 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 Eu olhei bem na hora a pontuação do... do a loud Es Ég léða á Aðeim meina að live galera Veitó Bessu